Vídeo de hoje para falar desse detalhamento da tabela dos próximos jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro que a CBF colocou agora mais direitinho a partir desta última segunda-feira e já poderemos aí ter algumas previsões de transmissão para os jogos do Goiás nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A princípio, nesses próximos jogos do time Esmeralgino, não teremos nenhum com transmissão. O primeiro deles na reta final, onde a CBF detalhou mais direitinho, né, da 26ª até a 32ª rodada, o Goiás terá 4 transmissões, perdão, 3 transmissões certamente nesse período. Na 28ª rodada, contra a equipe do Botafogo, jogo na quarta-feira, às 9h45, o primeiro jogo do Goiás dentro desse horário da Rede Globo, né, que vai acontecer dentro do estádio da Serrenha, possivelmente teremos transmissão para o estado de Goiás e também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, os estados ali em grande parte do Brasil. Outro acontece na 31ª rodada, Internacional e Goiás, jogo no Beira Rio, infelizmente não vou estar aqui em Porto Alegre, né, nesse período eu acredito que vou estar lá em Belo Horizonte, não vai dar para ir nesse jogo. Na 31ª rodada, acontece em um Domingão, às 4h da tarde. Esse jogo vai muito dos dois times, né, se tiver ali as duas equipes em uma boa posição dentro da tabela, aí pode ter uma demanda tanto pelo estado do Rio Grande do Sul, quanto também em Goiás. E por último, na 32ª rodada, na seguinte, né, outro jogo no domingo, às 4h da tarde, Goiás e Corinthians dentro do estádio da Serrinha. A gente vai ter mais outros dois jogos que eu acredito, possivelmente, pelo menos um desses, a gente terá transmissão também em rede aberta, que será ali na 37ª rodada, Fluminense e Goiás, jogo que acontece em um domingo, dia 9 de novembro. E na última rodada, teremos também Goiás e São Paulo, lá no dia 13 de novembro, nesse jogo também na Serrinha, dependendo das duas equipes, né, vamos supor que o Goiás ou precise ganhar para escapar do rebaixamento, Deus me livre, né, ou, por exemplo, para buscar uma vaguinha na Sul-Americana, o São Paulo precisar de uma vitória para a Libertadores, aí sim pode ter essa demanda da Rede Globo em uma transmissão. Então, acredito que um desses jogos, tá, ou o Goiás e Juventude, que acontece na 36ª, vamos supor, o Goiás precisar ganhar do Juventude para livrar de vez matematicamente do rebaixamento. Provavelmente, aí a TV Anhanguera pode solicitar a transmissão desse jogo também, salvo engano, ele vai acontecer isso, ele vai acontecer no meio de semana, possivelmente em uma quarta-feira, aí sim vai depender muito dessas demandas de cada um dos jogos, mas certamente teremos pelo menos mais um, além desses três que eu falei, nesses últimos jogos finais, né, contra a Juventude, ou o Fluminense lá no Maracanã, ou também contra o São Paulo na Serrinha, finalizando o Campeonato Brasileiro, cada uma dessas exibições, vamos supor que o Goiás tenha pelo menos mais quatro partidas, né, 1 milhão e 200 mil reais para cada uma das equipes, independente se vai jogar fora, em casa, contra o G12, contra o time da zona de rebaixamento, não faz diferença, essa grana que o Goiás só vai pegar a partir do ano que vem, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, quando tem transmissão aí da Rede Globo Nacional, você prefere assistir no canal fechado, né, no caso no Premiere, ou você prefere assistir também na TV Anhanguera, na Rede Globo, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E só para finalizar essa parte, uma informação também que foi importante do Paulo Rogério Pinheiro, na sua entrevista, é que ele pediu a alteração do jogo entre Palmeiras e Goiás, que ia acontecer na noite de sábado, para o time esmeraldino ter uma receita maior, né, então a Globo acabou aceitando essa solicitação da equipe esmeraldiana, que passou aí sim, né, o jogo para domingo às 4 horas da tarde, uma boa sacada, né, do Paulo Rogério Pinheiro, pelo menos garantindo esse 1 milhão e 200 mil reais para o Goiás futuramente.